Olá, segundo vídeo sobre a vida de au pair aqui nos Estados Unidos e dessa vez eu escolhi falar sobre como é ser a primeira au pair da família. Eu devo aceitar ser a primeira au pair da família, não devo? E aí? A minha situação é que além de ser a primeira au pair da família, eu ainda fechei com a primeira família que entrou em contato comigo, então eu fiz tudo o que todo mundo disse para não fazer, mas deu certo. A minha história é a seguinte, a Mia Rocha tinha iniciado o processo de divórcio dela antes de começar o processo de au pair, então ter uma au pair fazia parte dos planos dela para esse ano, porque com o divórcio ela queria voltar a trabalhar, então ela precisava de alguém procurar as crianças. Então assim, acho que umas dez pessoas, umas dez famílias ficaram com o meu perfil, nenhuma entrou em contato comigo e aí quando eu recebi a notificação da Cultural Care que essa família estava com o meu perfil, eu já recebi o e-mail da Rose assim em seguida, prazo de segundos e foi amor ao primeiro e-mail sinceramente. Ela foi muito assim, amigável já no primeiro e-mail, já se apresentou, já falou muita coisa sobre a família, muita coisa sobre as crianças e tal. E aí eu lembro que eu estava voltando de ônibus de Campinas pra minha casa, de onde eu trabalhava. E no ônibus mesmo, eu estava lá olhando os e-mails pelo celular e tal e maior ansiedade, assim, nossa, eu quero chegar logo em casa pra ver as fotos das crianças pelo computador, porque celular é celular, né? Mas aí eu já respondi o e-mail dela, falei, ah, eu estou voltando pra casa ainda, estou na estrada, mas assim que eu puder eu respondo o e-mail com mais calma. E ela já respondeu em seguida. Eu não sabia, mas ela é assim, ela quer tudo pra ontem. Então, ela é bem ágil nas coisas, pra resolver os problemas dela. Aí tá, aí conversamos por e-mail e tal, eu fiz algumas perguntas já, aí eu perguntei pra ela se ela já tinha, ou se ela já teve a opera antes, ou se ela já teve papai e tal. E aí ela falou que não, que estava procurando a primeira au pair dela. E aí a gente marcou de se falar pelo Skype, a gente se falou, era uma quarta-feira, quando as crianças não estavam em casa com ela, estavam com o pai. E de novo, ela foi super amigável, foi super, assim, direta no que ela queria, nas exigências dela, no que ela esperava de uma au pair e tal. E aí ela falou assim, ah, eu não devo ser muito diferente das outras host famines, e você é a primeira au pair que eu converso. Aí eu falei, ah, você é a primeira host, mas eu converso também. Ela falou assim, ah, quem sabe a gente não vai ser a primeira família da primeira au pair, né? Quem sabe não vai dar certo. Aí marcamos o Skype de novo pra semana seguinte, e aí eu conheci as crianças. Que também foi de novo, foi amor à primeira vista. Eles foram lindos, eles foram muito fofos, falantes, muito falantes. Perguntaram um monte de coisa, falaram bastante deles e tal. E aí em seguida, assim, em prol de nenhuma semana eu recebi a notificação da Cultural Care de que eu tinha feito match. Aí eu falei, como assim eu fiz o match? Ninguém me perguntou se eu quero fechar com essa família? Nem ela perguntou? Aí eu liguei no Instituto da Cultural Care em Campinas, no Brasil, e aí eu perguntei, falei, é isso mesmo? Eu tô com o match fechado? Eu tenho a minha host family? É isso? Eu tô indo? Ela falou, é, por quê? Você não quer essa família? Tem alguma coisa errada? Falei, não, eu adorei eles, mas eu achei que ela fosse me perguntar e tal, e eu só recebi a notificação? Pois é, ela é tão direta nos assuntos dela que ela simplesmente fechou com a agência que ela me queria e pronto, eu tô aqui há quase nove meses. Mas assim, o fato de ser a primeira au pair, o que que isso implica? Tem 50% de chance de ser muito boa e tem 50% de chance de ser uma péssima experiência. Eu só me dei conta de que eu tava vindo, assim, pra casa da família mesmo, quando eu entrei no ônibus em Nova York pra vir, pra Virgínia, e aí eu vi as meninas falando, ah, porque eu vi foto do meu quarto, por que isso, por que aquilo. E eu não tinha visto foto da casa, eu tinha visto foto das crianças, visto eles pelo Skype, eu não sabia como ia ser a casa, eu não sabia como era o meu quarto, eu sabia que eu ia ter um carro pra mim, até porque eu dirijo muito pra eles, eu sou mais motorista do que ao pé. Mas eu não fazia ideia de como era a casa. E aí eu falei, nossa, tá acontecendo mesmo, tô indo pra lá e vai ser um baque. Mas foi muito bom. Quando eu cheguei, eu vi eles já no estacionamento onde o ônibus deixou a gente, e eu já vi as crianças e tudo mais, e eles eram exatamente como eles tinham sido comigo, vir por internet e tal. Quando eu cheguei na casa, a casa era uma mansão. Era a casa dos sonhos de qualquer au pair, assim. Eram cinco suítes, tinha um cinema e uma academia no basement. O meu quarto era uma suíte também no basement, enorme. E as crianças animadas, que me mostraram tudo e tal. Até essa parte tudo bem, de convivência, mas assim, o que eu mais tive de... Eu não vou chamar de problema, mas... Assuntos que a gente teve que acertar aos poucos, foi mais referente ao schedule. Porque como ela não trabalhava, no começo, então, ela era stay at home. Então, pra gente, tanto pra mim quanto pra ela, demorou pra gente entender que hora eu tava off, oficialmente, porque ela tava em casa, e que hora eu tava trabalhando mesmo com ela em casa. Porque pra mim, eu tava trabalhando o dia todo, porque enquanto eu tava na casa, eles estavam me pedindo as coisas, eu tava ajudando, eu tava lavando roupa, eu tava colocando a louça pra lavar, eu tava guardando no lugar, eu tava fazendo o que eu tinha que fazer. E eu trabalhava ainda até bedtime, tinha que dar banho neles e colocá-los na cama. Então, na minha cabeça, eu estava trabalhando muito. E na cabeça dela, eu tava trabalhando normal. Mas por quê? Porque pra ela, o fato dela estar em casa, ela tava olhando eles. Eu não precisava estar ali, o tempo todo ali, perto deles, na sala, na cozinha. Eu poderia simplesmente ir pro meu quarto, ou pegar o carro e sair. Mas começo é começo, você ainda tem vergonha de perguntar e tudo mais. Aí, aos poucos, a gente foi montando o schedule. Aí, toda semana, a gente sentava e conversava. Ah, como é que vai ser essa semana? Semana eu preciso de você nesses dias, de tal hora a tal hora, esse horário você tá off e tal. Então, mesmo que ela estivesse em casa, mesmo que eu também estivesse lá, então, nos horários que ela me colocou off, eu ia pro meu quarto, pra tomar banho, pra estudar, pra dormir, sei lá, qualquer coisa. Eu tava off, fazia qualquer coisa. Mas aí, as contas ficaram mais certinhas, tal. A gente conseguiu mesmo criar o schedule pras 45 horas semanais. Eu nunca trabalhei mais que 45, obviamente. O começo foi meio confuso, mas pra eu entender quanto tempo eu tava trabalhando. Mas eu não considero que eu trabalhei mais de 45 horas. De forma alguma. Até porque ela é muito bacana em alguns aspectos, assim. Ela nunca abusa das regras do programa. Ela até me dá mais do que realmente a gente tem. Porque como ela é diversiada, as crianças ficam com o pai toda quarta-feira à noite. E um final de semana sim, um final de semana não. A au pair só tem um final de semana inteiro de folga por mês. Eu tenho dois. Porque eles estão com o pai. Se eles estão com o pai, ela não precisa de mim. Então, eu tenho mais folga. Por isso que esse começo que foi meio conturbado, Não foi mais do que 45, foi só uma questão mais de interpretação. Aí, quando ela começou a trabalhar, Aí o schedule ficou mais fácil de entender. Porque aí ela fica mesmo fora de casa por 8 horas. Ela sai de casa 8 e meia da manhã. Ela volta por volta das... Ela sai às 5 e meia do trabalho. Então, ela volta pra cá umas 6 horas. Dá, então, das 8 da manhã às 6 da tarde, Daria 10 horas. Como ela considera essa 8 e meia, que é quando ela sai, E eu também nunca subo antes das 8 e meia. Eu sempre subo às 8 e meia. Então, dá 9 horas e meia por dia. Mais ou menos isso. De quarta-feira eles vão pra casa do pai. Então, eu tenho tantinho ou menos e tal. E também, ela sempre arruma o que fazer com as crianças. Principalmente, agora, nas férias, Que estão ficando bastante em casa comigo. Quando ela vem do trabalho, ela tenta vir mais cedo às vezes. Então, assim, a gente sempre calcula as 45 horas certinho. Mas isso foi uma coisa que demorou, assim, uns 6 meses pra gente se entender. Não que a gente brigasse. A gente nunca brigou. Nunca discutiu. Mas a gente levou um bom tempo pra entender como isso funcionaria. E pra criar algo que fosse bom pras duas. E agora, o meu escaduá vai mudar de novo. Porque eles vão começar a estudar em setembro, eu acho. Que começa o ano letivo pra eles. E eles estão indo pra outras escolas. Porque a gente mudou de cidade. Então, o meu escaduá vai mudar de novo. De acordo com o horário deles dentro da escola. Mas isso agora tá tranquilo. Então, assim, toda domingo à noite a gente monta o escaduá por semana. Ela não monta, assim, na segunda-feira você vai fazer isso, isso, aquilo. Na terça você vai fazer isso, isso, aquilo. A gente só monta o tempo que eu tenho pra ficar com eles. E aí, o que eu faço com eles é livre. Eu posso organizar o que eu quiser. Agora, no verão, a gente tem ido jogar baliche. A gente tem ido na piscina. Que tem a piscina aqui na comunidade onde a gente mora. Às vezes eu convido amigos deles pra vir aqui, pra Blade 8. Então, todo dia a gente arranja alguma coisa pra fazer. Cinema. As meninas são mais velhas, então elas gostam de cinema. Mas o escaduá eu acho que foi uma das coisas, assim, mais importantes. E que demorou mais tempo pra gente se editar. Porque ela ainda não sabia como funcionava pra eu ser a primeira. E eu menos ainda. Eu vim só pra trabalhar. Eu não vim pra gerenciar o meu trabalho. Mas foi bem, assim, meio tranquilo. Quanto ao relacionamento, à convivência. Foi também, assim, muito tranquilo. Porque nós duas somos muito parecidas. Ela é do tipo de pessoa que quer tudo pronto pra ontem. Então, quando ela tem alguma coisa pra resolver, pra fazer, ela quer fazer o mais rápido possível. E eu também sou assim. Eu não consigo esperar as coisas se resolverem. Eu tenho o que fazer. Eu tenho que colocar a mão no passo. Eu tenho que dar um passo. Então, isso faz a gente se entender bastante. É, o que mais? Mesmo personalidade, assim. E outra coisa também que ela disse que ela queria, quando ela pensou em ter uma pele. Ela precisava de uma pessoa que fosse flexível. Que tivesse pronta pra qualquer mudança. Tivesse pronta pra tudo. Porque tava sendo uma mudança na vida dela. Com o divórcio. Outra mudança que ela tava voltando a trabalhar, assim, depois de anos. Sendo só housewife, né? Depois de anos. Só cuidando dos filhos. Isso é uma mudança enorme pra mim. Porque eu tava saindo de casa. Tava mudando de país. Desafio para as crianças. Pra aprender a conviver com o pai. Em outra casa. Aprender a conviver com mais uma pessoa dentro de casa. Então, era uma mudança pra todo mundo. E por isso também que eu escolhi alguém mais velha. Porque você pode ser ao pé entre os 18 e os 26 anos. Eu vim com 26 anos. Então, pra ela, uma pessoa mais velha conseguiria lidar melhor com essas coisas. E, além disso, ela também queria uma pessoa que já soubesse falar inglês. Porque o pequeno de 5 anos, ele tá sendo alfabetizado. Então, ela queria uma pessoa que fosse capaz de corrigir ele quando ele tivesse errado. Então, isso também é muito bom. Mas é engraçado. Porque as meninas me corrigem. E eu corrijo o pequeno. Mas é... Isso é muito bom. Quanto à convivência, eles são muito amigáveis. Eles foram muito receptivos. As crianças são amáveis. Assim, tem dia que... Não parece que eu tô trabalhando. Tem dia que eu tô levando os meus irmãos mais novos. Pra fazer alguma coisa. Porque a relação com eles tem se tornado, assim, muito próxima. Até... Isso me faz pensar na questão de ser parte da família. Que... Quando algumas meninas falam... Ah, eu não sou parte da família. Mas o que é ser parte da família pra você? Faz essa pergunta pra você e tenta responder. Pra mim, fazer parte da família é ter o meu papel dentro dela. O meu papel dentro dela é cuidar das crianças e levar elas pra onde elas precisam. Tomar conta delas. O meu papel dentro da família não é chegar aqui e ser mais uma filha. É chegar aqui e ser útil. Então, assim como na sua própria família, cada um tem seu papel. Qual é o papel do seu pai na família? Qual é o papel da sua mãe na sua família? Qual é o papel do seu irmão? E... Quem diz que uma família tem que ser família que nasceu do mesmo sonho? Não é? Pessoas diferentes podem constituir uma família. Então, eu me sinto parte da família aqui. Porque eu vejo que eu tenho meu papel aqui. Por exemplo, se eu não vejo eles por uma noite, se no jantar eu saio de casa, eles vão pra cama, eles não me veem chegando e no outro dia de manhã eles me veem acordando e tal. Eles vêm me abraçar e falam, nossa, Lini, faz um século que eu não te vejo, onde é que você tava e não sei o que. Então, essas pequenas coisas fazem você pensar, poxa, é verdade. Eu tenho meu papel aqui. Eu sou parte da família. Porque e se eu não estivesse aqui? Quem ia estar fazendo tudo isso? Obviamente ela teria outro ao pé, mas... Que é o que vai acontecer quando eu for embora. Mas, supondo que se eu não estivesse aqui e não tivesse ninguém pra estar no meu lugar. Se eu fosse uma peça, tipo, essa peça aqui não tá aqui agora, não tem outro pra repor. O que acontece? Então, sim, ser ao pé é ser parte da família. A questão é, o que é ser parte da família pra você? Pra mim, ser parte da família é isso. Então, eu me sinto parte da família. Então, assim, eu sou a primeira ao pé da família. Eu fechei com a primeira família que entrou em contato comigo. E são quase nove meses aqui. Dia 28 de julho eu completo nove meses. E... Sinceramente, eu não tenho reclamações pra fazer. Eu não tenho do que reclamar. Não teve um único dia em que eu acordei e pensei, putz, eu tenho que trabalhar hoje. Não. Porque... Eu vim pra cá sabendo o que eu ia fazer. Eu vim pra cá esperando trabalhar muito. Então, não tem motivo, assim, pra eu chegar aqui e falar, nossa, não era o que eu esperava. Porque tá sendo exatamente o que eu esperava. Então, acho que o que eu queria falar era isso. Que ser a primeira ao pé te dá a oportunidade de moldar a relação. Host Family Au Pair. E essa oportunidade, ela pode ser muito boa se as duas partes forem flexíveis e tiverem um bom diálogo, conseguirem se entender. Caso contrário, ela pode não ser uma experiência tão boa. Mas acho que a peça chave pra relação Host Family Au Pair é ser flexível. Ser flexível, saber se expressar. Não ter vergonha de falar o que você tá sentindo. Ou fazer pergunta do que você tenha dúvida. Por mais que o teu inglês não seja bom ainda. Explica pra família o que você tá querendo dizer. Não sei. Antes de conversar com eles, procura um tradutor. Sabe? Tenta encontrar as palavras que você quer falar e vai conversar e vai se expressar. Porque você só tem a ganhar com isso. Você só tem a ganhar com a relação com eles e com o seu vocabulário. Porque são nessas discussões de relação que a gente aprende a colocar o nosso ponto de vista nesse novo idioma. Então isso também é muito bom. Enfim, pra mim, ser a primeira au pair tá sendo algo ótimo. Aliás, isso é um dos motivos pelos quais eu estou estendendo com eles. Porque o meu primeiro ano foi realmente, assim, de colocar as coisas no lugar. De moldar essa relação. Pra daí o próximo ano ser o ano de realmente de au pair já tá aqui. Já tá com tudo no lugar, tudo encaixado. Eu acho que a próxima au pair, quando ela chegar, vai ser muito mais tranquilo pra ela. Porque já vai tá tudo montado. Já vai tá tudo decidido, entre aspas, né. Vai ser só ela se encaixar nisso. Mas eu acho que foi uma experiência bem legal. Porque rolou uma adaptação de ambos os lados. Não foi uma adaptação só minha. Mas eles também tiveram que se adaptar a ter uma pessoa aqui. E a minha host teve que se adaptar a ser chefe. Né, pela primeira vez, assim. E foi uma experiência valiosa. Eu não me arrependo de ter fechado com a primeira família que eu falei. Não me arrependo de ser a primeira au pair. E tudo o que aconteceu até agora só fez valer a pena. Só fez eu ter certeza de que isso foi a coisa certa. Que eu tinha que fazer isso e aí ser o momento. Então é isso. Minha opinião sobre ser a primeira au pair da família é... Aproveite essa oportunidade pra construir essa primeira relação host family au pair. Aproveite essa oportunidade. Ela é única. Porque a segunda au pair não vai mais ter essa mesma oportunidade. Ela vai ter a sua oportunidade, mas não é a de primeiro contato. É a de... Vamos montar, então, o que é ser au pair, o que é ser host family. Então, pega essa oportunidade pra você. Abraça ela mesmo. E tire proveito disso. Tire só coisas boas. Tente, mostra ali quem é você, pra que você tá aqui, que você tá disposta a mudar pensamento, a mudar sua rotina, a se transformar mesmo. Você acaba se conhecendo. Coisas que você achava que você nunca ia fazer, você acaba descobrindo que você é capaz. Tire só coisas boas.